Hoje aqui na Max Soluções Inteligentes, a gente fala sabe do que? De fechadura inteligente. Toda semana a gente traz novidades pra vocês pra facilitar ainda mais a sua vida. Porque às vezes eu vejo pessoas com um molho de chave, cheio de chave, assim ó... Isso já é coisa do passado já, isso aí não precisa ter mais. Por incrível que pareça já é passado, né? E hoje a gente apresenta a linha de fechaduras pra vocês, né? Vamos começar com a carro-chefe sua. Vamos lá, essa aqui é a fechadura hoje, a única fechadura que tem no mercado que pode ser utilizada em portas e portões externos. Ela tem uma capa de proteção onde ela pode receber chuva, sol e água, tá? Ela é com abertura de apenas somente senha, tá? Então você pode colocar ela na sua porta ou no seu portão externo, tá? Nós temos também fechaduras para porta de vidro, tá? Isso aqui também é um grande diferencial. São poucos fabricantes que hoje tem fechaduras para porta de vidro. Temos o nosso carro-chefe, que é a fechadura que hoje você tem a disponibilidade de senha e tag para abertura de porta, tá? E nós temos aqui também a fechadura que você tem aí todos os possíveis recursos imaginários. Nós temos aqui senha, nós temos a tag, nós temos a biometria e ela também funciona através de aplicativo. Gente, que máximo isso, né? E para você que tem lá uma grande porta, um portal, digamos assim, essa aqui é a fechadura hoje, a fechadura que todo mundo quando entra aqui quer levar ela para casa, tá? Essa fechadura ela tem senha, opção de senha, ela tem opção de biometria e ela tem opção também de tag, tá bom? E temos novidade. E temos novidade, tá? Agora, recentemente, estamos agora representando também a Prime Brass, tá? Onde nós estamos trabalhando com fechaduras. Essa aqui é uma fechadura que está vendendo bastante, tá? Ela é semelhante àquela da Intel Brass que nós vimos com o aplicativo. Ela tem senha, ela tem tag e ela tem biometria e também funciona com o aplicativo, tá? Essa fechadura está saindo R$ 1.400. Custo-benefício. E cliente Shopping Mix, já sabe, né? Divide até em 10 para a pessoa. Gente, 10 parcelinhas de cento e pouquinho, você tem aí uma praticidade que tem todo tipo, se quiser com biometria, se quiser com tag, o que você achar melhor com senha, né? Eu acho fantástico isso, esse aqui eu vou levar. Essa aqui é fantástica. Essa aqui eu já vou levar. Então, vocês estão vendo que tem fechaduras para toda a ocasião, para todo tipo de porta de entrada, com a prova d'água, né? Que é super importante, e para vidro, enfim. Dá uma passadinha aqui com o Vasco Alessandro, ele conhece muito disso. Ele vai poder te indicar qual é a melhor fechadura aí para a sua casa, tá bom? Casa, empresa, né? Eu sou de pessoa. Exatamente. Você entende uma porta, já dá para pôr a fechadura. Exatamente, hoje há muitas pessoas preocupadas com segurança. E além de segurança, também quer ter o conforto e a comodidade de sair de casa sem precisar levar chave, né? Ou até mesmo abrir a casa em qualquer lugar que ela estiver, tá? Então, com isso, com a fechadura digitais, hoje você consegue fazer isso, tá? E aqui, na Max, você consegue, além de Telbras, agora a Parmibras também, para você, melhor custo-benefício. 10 de quanto? 10 de 140. 140 reais por mês, gente, é imperdível, né? Então, não perca tempo, passa aqui na Max, conversa com o Alessandro, com toda a equipe, que ele sempre vai achar a melhor solução inteligente para vocês. Endereço, telefone. Vamos lá, Rua Benjamin Constant, 916, telefone 193432-3408. Pensou em automação e soluções inteligentes? É a Max para vocês. É para a Max. Entereço, aqui.